Hoje é dia de mostrar pra vocês tudo aquilo que chegou no canal no mês de julho. Tá, e uma parte do mês de agosto. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e estamos de volta com o vídeo. Sim, nós ficamos aí uma semana sem gravar vídeo, apesar de já ter vídeo gravado. Você não notou muita diferença, mas enfim, eu fiquei uma semana sem gravar. O serviço está me exigindo um pouco, mas agora estamos de volta. E eu voltei pra mostrar pra vocês aquilo que chegou pra mim no mês de julho. E um pedacinho ali do mês de agosto. Tem muita coisa, esse vai ser um primeiro vídeo. Eu vou gravar pelo menos mais dois vídeos mostrando o restante das coisas que chegaram. Eu não quero apenas mostrar, mas eu quero falar um pouquinho de cada um dos livros. Pra caso você se interesse, você efetuar a sua compra. Lembrando que sempre lá embaixo na descrição e no primeiro comentário, estarão todos os links necessários. E também te convidando a ser membro do Conselho Livros e Teologia, porque assim você ajuda o nosso canal a se desenvolver. Ou seja, você vai ajudar o Livros e Teologia a produzir mais conteúdo com maior qualidade. Tá bom? Clique lá embaixo no botão Seja Membro e se torne sócio do Conselho. Pois bem, vamos parar de enrolação e vamos para os livros que chegaram aqui em julho e agosto. A primeira obra que eu quero mostrar pra vocês é o livro Simplesmente Jesus, do N.T. Wright, da Thomas Nelson Brasil. Livro originalmente publicado em 2011, traduzido aqui pela Thomas Nelson Brasil em 2020. Então trata-se de um lançamento da Thomas Nelson Brasil. E nós temos visto que a Thomas Nelson Brasil está interessada em trazer tudo desse autor, graças a Deus. Para muitas pessoas, esse livro aqui é a melhor forma de você começar a entender o pensamento do N.T. Wright. Então, se você não leu nada do N.T. Wright, dizem que essa obra aqui é a melhor para que você seja introduzido no pensamento desse grande teólogo. N.T. Wright é um grande estudioso, talvez um dos maiores estudiosos do Novo Testamento. E ele é muito conhecido por defender aquela Nova Perspectiva Paulina, que lá fora é encabeçada por James Dunn. Eu não conheço muito sobre esse assunto, a Nova Perspectiva Paulina. Tudo o que eu ouvi são podcasts. Achei algumas coisas interessantes, outras não concordei, mas não sou capaz de opinar. Estou dando uma aqui de Glória Pires. Pois bem, vamos falar um pouquinho a respeito desse livro para que você conheça. Só um pouquinho, e caso fique interessado, você possa começar a ser introduzido na obra de N.T. Wright. Ao contrário do que o nome sugere, nós não temos aqui uma simples biografia de Jesus. N.T. Wright vai dividir esse livro em três partes para falar sobre aspectos específicos da vida de Jesus. Na primeira parte, ele vai falar quem realmente foi Jesus. Na segunda parte, vai falar um pouquinho sobre o que ele fez. E na terceira e principal parte, ao meu ver, desse livro, o N.T. Wright vai falar que diferença a vida de Jesus faz para cada indivíduo que vive no mundo. Então, olhando a história de Jesus, olhando aquilo que ele fez, qual que é a diferença que nós devemos levar para a nossa vida? Jesus não é apenas um grande mestre da moral ou um líder religioso. Nesse livro aqui, nós vamos descobrir que Jesus é mais intrigante, e preste atenção nisso, e mais radical do que nós imaginávamos. O livro tem 304 páginas e é avaliado com 4.2 estrelas lá no Goodreads. Ficou interessado? O link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. O segundo livro que eu trago para vocês é um livro Esperança, o Perfume do Coração, 12 Sermões sobre Esperança e Fé, do Charles Haddon Spurgeon, da editora Agnus. Lançamento da editora Agnus, então publicada agora em 2020, nessa edição primorosa, em capinha dura e folhinha amarela. Eu só posso agradecer a Deus por Spurgeon ter pregado tanto durante tantos anos, porque sempre que nós queremos ver alguma coisa nova de Spurgeon, parece que ela surge por aí. Apesar de tantas editoras publicarem os sermões de Spurgeon, sempre temos novos sermões sendo publicados. Nesse livro aqui, como o próprio subtítulo diz, nós teremos 12 sermões do Príncipe dos Pregadores, principalmente baseado na esperança, que é a confiança de que algo bom vai acontecer. Bem, isso é muito atual. Se você pegar aí as igrejas, você vai ver que todas elas estão prometendo isso. Olha, tem expectativas boas a respeito de Deus, coisas boas vão acontecer com você. Se você olhar o seu feed aí do Instagram, com certeza você segue alguém que está sempre publicando alguma coisa nesse sentido. Acalme-se porque Deus está com você, ou então, nesse dia você vai receber uma grande bênção. Bem, será que é isso que Spurgeon vai dizer aqui? Creio eu que não. A esperança do cristão não deve estar nas coisas boas que vão acontecer durante o dia, mas a esperança do cristão está em Cristo. Em 12 sermões sobre esperança, o Príncipe dos Pregadores vai falar sobre graça, salvação e os privilégios dos seguidores de Cristo. Eu dou destaque para dois capítulos aqui bem interessantes. Nós temos um capítulo que tem o título de Lembrança, a Serva da Esperança, onde Charles Radon Spurgeon vai fazer uma exposição lá do texto de Lamentações 321, Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e como esse versículo é utilizado de maneira equivocada por aí. O segundo destaque vai justamente para o sermão que dá título a esse livro, O Perfume do Coração. E eu ouvi há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, uma mensagem do pastor Leandro Peixoto falando sobre perfumes, e achei interessantíssimo. Eu termino a minha explanação desse livro, ou a minha apresentação desse livro, com uma citação. Se Deus é a minha esperança, se eu perder o conforto terreno, não vou me queixar, porque o conforto celestial permanece. Obviamente, frase de Charles Radon Spurgeon. O livro tem 224 páginas, ainda está sem avaliação no Scoob, e você pode comprar e ser o primeiro a avaliar lá. Ficou interessado na obra? O link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Mais uma obra que chegou aqui no canal foi o livro As Conspirações para Matar Hitler. Os Homens e Mulheres que Tentaram Mudar a História de Richard Dardier. Eu não sei se é assim que fala o nome, mas você já está acostumado aqui no canal. A editora é Pé da Letra. Livro originalmente publicado lá fora em 2019, A Pé da Letra, já trouxe para nós aqui em 2020. Eu comprei esse livro naquelas vendas de shopping. Ou seja, você está andando ali no shopping, ali no meio, no hall do shopping, tem uma livraria fazendo promoção, então eu paguei apenas R$10,00 nesse livro e vi que lá na Amazon estava R$19,90, então acho que fiz um bom negócio. Uma coisa que eu achei interessante nesse livro, quando eu fui fazer a leitura inspecional para fazer o vídeo, é que eu acreditava que Hitler só sofreu atentados depois de ter chegado ao poder ou muito perto de chegar ao poder. Mas não é assim que a história relata. Esse livro aqui vai nos contar que houveram mais de 30 tentativas para matar Hitler e que as tentativas começaram lá em 1921, muito antes dele subir ao poder e terminou em 1945. Pois bem, a última pessoa que eu acredito que eles vão colocar aqui que tentou matar Hitler foi a que conseguiu que foi ele mesmo. Até que enfim ninguém conseguia matá-lo, eu acho que ele decidiu ele mesmo então fazer a sua tentativa. Uma curiosidade é que nesse livro aqui nós vamos ter sim o relato da tentativa onde teve a participação ali do diretriz Bonhoeffer. Eu nem sei se é assim que fala o nome dele. Mas eu vi aqui se o nome dele está aqui, conta aquela conspiração, vai contar ali, não focada nele, né? Mas focada em toda a conspiração. Outra coisa interessante desse livro é que ele também vai nos contar o que aconteceu para Hitler se safar de tantos atentados. Então em cada um dos atentados vai contar como foi feito o atentado, mas também vai nos contar o que aconteceu para que esse atentado não fosse bem sucedido. E veja só, a quantidade de atentados que Hitler sofreu serviu para que ele construísse a narrativa de que ele era indestrutível ou que ele tinha um propósito maior. Vou terminar com uma citação aqui atrás a respeito desse livro que eu acho que resume bem a ideia e a pegada dele. Diz o seguinte, Sorte, inteligência, estratégia ou proteção sobrenatural? O que poderia ter feito com que Hitler se livrasse da morte tantas vezes? Quer descobrir? Então compre As Conspirações para Matar Hitler da editora Pé da Letra. Livro com 192 páginas ainda sem avaliação no Scoob e se ficou interessado você já sabe onde encontrar o link. Vamos para mais um livro que chegou aqui no canal, mas antes eu quero fazer uma correção. Quando eu falei do livro Simplesmente Jesus lá no início desse vídeo eu não agradeci a Thomas Nelson Brasil por ter me enviado esse livro. Então muito obrigado Thomas Nelson Brasil por me enviar esse livro e também quero agradecer a editora Agnos que me enviou o livro aqui do Spurgeon. Muito, muito obrigado. Obrigado por vocês confiarem no trabalho do Livros de Teologia. Mas vamos lá, vamos ao lançamento de editora e consequentemente do seu primeiro livro e já começa com um livraço. eu estou falando da obra Teologia Sistemática Uma Introdução aos Pilares da Fé de James P. Boyce da Pronobis Editora. É lançamento da editora, é uma nova editora aí no mercado, uma editora para nós batistas chamarmos de nossa e esse livro foi publicado em 1887 traduzido agora em 2020 pela Pronobis. Nós não tínhamos essa obra maravilhosa da tradição batista aqui em Terras Tupiniquins. Trata-se de um clássico da literatura cristã e se você não conhece James P. Boyce, James P. Boyce foi o fundador do primeiro e maior seminário batista do sul dos Estados Unidos. E se você conhece um pouquinho da tradição batista, você tem uma noção da importância dos batistas do sul lá nos Estados Unidos. E agora, então, temos essa obra da tradição da história batista aqui no Brasil que, se não me engano, está esgotada a primeira edição e logo, logo a editora vai colocar uma segunda edição ou uma reimpressão dessa edição aí no mercado. Então, fica de olho porque acabou rápido porque, como eu disse, é realmente uma obra que não pode faltar na estante de qualquer batista ou de alguém que quer conhecer a tradição batista ao fundo. Muito bem, teologia sistemática não tem como muito expor aquilo. Afinal, teologia sistemática, a maioria delas é tudo igual. vai tratar dos mesmos assuntos. Mas tem alguns assuntos bem interessantes aqui nessa teologia. Atributos de Deus que tem em qualquer outra teologia sistemática, mas ainda temos os decretos de Deus, a criação dos anjos e a morte e a imortalidade da alma. Eu não sei porquê toda vez que eu vou falar imortalidade, eu sempre tendo a dizer imortabilidade. É um costume, não sei o porquê disso, é que nem quando eu falava triologia e não trilogia. Pois bem, é só um adendo. Eu quero mostrar aqui o que alguns importantes teólogos aqui do Brasil disse a respeito dessa obra. O que o leitor encontrará nessa obra é a apresentação de uma teologia cristã baseada nas escrituras sagradas em interação com os credos e confissões de fé e outras obras teológicas importantes, disse Franklin Ferreira. Já o Tiago Santos, editor-chefe lá da Editora Fiel, disse o seguinte, relembrar homens como James P. Boyce e obras como essa não podem ser capricho de alguns acadêmicos sentados nos arquivos poirentos de qualquer biblioteca. Relembrar a nossa história batista é redescobrir o tesouro de uma herança para muitos perdida. E se você quer conhecer um pouquinho mais dessa obra eu vou deixar aqui indicado dois vídeos o primeiro deles lá do Jude Clay Santos que é o editor-chefe da Pronobis ele falando um pouquinho dessa obra aqui e um vídeo muito interessante de um canal que eu não conhecia e que agora eu passei a conhecer e me inscrevi que é o Picto Bíblia. Os dois vídeos os links para os dois vídeos estarão lá embaixo na descrição e no primeiro comentário junto com o link para caso você queira comprar essa obra. Se bem que eu nem sei se tem condições de colocar o link lá embaixo que como eu disse é uma obra que está esgotada. O livro tem 596 páginas e ainda não tem avaliação lá no escudo mas é uma obra que realmente é imperdível. Para você que é batista então sinceramente não pode deixar de ler. Quinto livro que eu quero mostrar para vocês e que chegou no canal agora em julho é um clássico apesar de ter sido publicado apenas agora mas é um livro que estava todo mundo comentando sobre ele aí todo mundo querendo saber onde comprar porque não saiu em todas as livrarias inclusive não tem ainda na Amazon para vender eu estou falando do livro Na Estrada com Agostinho Uma Espiritualidade do Mundo Real para Corações Inquietos do James K.A. Smith da Thomas Nelson Brasil livro publicado originalmente lá fora em 2019 mais uma vez a Thomas Nelson Brasil foi rápida e rasteira e trouxe já em 2020 para nós aqui no Brasil. Já li um outro livro desse autor que eu gostei bastante que é o livro Você é Aquilo que Ama caso você não tenha visto essa resenha vou deixar lá embaixo o link caso você queira ver o que eu achei principalmente do autor esse livro Você é Aquilo que Ama mostra muito a respeito do autor do James K.A. Smith e foi exatamente isso que fez com que esse livro aqui já chegasse bem famoso aqui no Brasil porque o pessoal comentou bastante a respeito das obras do James K.A. Smith nesse livro aqui nós não teremos uma biografia da vida de Agostinho até porque é um livro muito fino para tratar da vida desse grande homem como o próprio autor diz trata-se de um livro que Agostinho escreveu sobre cada um de nós nesse livro nós teremos uma espécie de conversa com Agostinho sobre como Agostinho veria a nossa condição cultural hoje ou como nós deveríamos viver hoje algo nesse sentido imagine-se o seguinte você sentando ali na frente de Agostinho e conversando com ele a respeito daquilo que tem acontecido nos dias de hoje as suas preocupações as adversidades a cultura pois bem é mais ou menos isso aí a pegada do James K.A. Smith nesse livro eu vou dar um exemplo de como esse livro é interessante mostrando a contracapa dele aqui na contracapa aqui tem várias não é bem contracapa né de trás da capa principal tem essas frases e olha só o que essas frases dizem o que quero quando quero mudar o mundo esse é o tipo de resposta que nós teremos nesse livro o que quero quando quero viver o que quero quando quero ser notado o que desejo quando desejo pertencer o que desejo quando anseio por intimidade desejo ser aceito essas e outras perguntas serão respondidas nesse livraço aqui do James K.A. Smith para terminar eu preciso dizer que esse livro ganhou dois grandes prêmios primeiro ele foi eleito um dos cinco melhores livros em religião de 2019 lá pela Publisher Weekly eu não sei se é assim que diz o nome e também foi vencedor do prêmio literário Christianity Today na categoria formação espiritual e é por isso e tudo isso que esse livro já está na minha lista de leituras do mês de setembro esse é um dos que eu vou ler no mês de setembro com toda certeza se assim Deus nos permitir quer saber um pouquinho mais desse livro aqui o Pedro Pamplona lá do canal Review fez um vídeo mais completo comentando a respeito dessa obra e a minha indicação é que você veja esse vídeo e também siga lá o canal Review livro com 255 páginas e avaliado com 4.3 estrelas no Goodreads ficou interessado você já sabe o link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário ah só um adendo onde eu comprei que é onde eu deixei o link lá embaixo veio também esse caderninho de anotações aqui com a capa do livro aqui dentro tudo em branquinho aqui para você fazer anotações a respeito do livro então ficou interessado o link está lá embaixo sexto livro que eu vou trazer aqui para vocês é esse livraço aqui esse eu fiquei bastante interessado olha isso daqui olha essa capa estou falando de O Outro Nome de Aslan a Simbologia Bíblica nas Crônicas de Nárnia escrito por Vinícius Miranda e Gabrielle Greggersen da editora 100% Cristão o livro foi publicado em 2019 e em edição especial pela editora 100% Cristão olha só dentro dele bem você vai estar vendo aí também o vídeo que eu fiz mais detalhado a respeito dessa edição que é bem bacana eu já ouvi falar do Vinícius Miranda mas não conheço muito já da Gabrielle Greggersen dizem dizem que é uma das maiores estudiosas de C.S. Lewis que nós temos aqui no Brasil inclusive ela fez a tradução de alguns livros daquela coleção da Thomas Nelson Brasil lá do C.S. Lewis o livro é dividido em três partes na primeira parte nós vamos conhecer quem foi C.S. Lewis na segunda as simbologias bíblicas e na terceira a simbologia ou parábolas das Crônicas de Nárnia dividida por livros isso então aqui na terceira parte você pode acompanhar à medida que você for lendo as Crônicas de Nárnia inclusive esse vai ser um ótimo livro para ser consultado quando nós formos ler as Crônicas de Nárnia agora em novembro e dezembro eu a Bruna e a Renata vamos ler as Crônicas de Nárnia em novembro e dezembro e aí eu já estou fazendo aqui uma série de aquisições de livros suplementares para me ajudar na leitura e esse com certeza será um deles porque como eu disse ele vai falar a respeito da simbologia em cada um dos livros o sobrinho do mago o leão a feiticeira e o guarda-roupa o cavalo e o seu menino o príncipe casca e assim por diante então você pode ir consultando o livro à medida que você for lendo as Crônicas de Nárnia o livro tem 120 páginas está avaliado em 4.5 estrelas lá no Scooby e se você ficou interessado nessa obra o link está lá embaixo o último livro que eu vou trazer nesse vídeo é o livro Pecados Intocáveis do Jerry Breeds da editora Vida Nova livro originalmente publicado em 2007 trazido pela Vida Nova em 2012 eu já tinha interesse nesse livro antes de saber que era o Jerry Breeds que tinha escrito e agora que eu conheço a escrita do Jerry Breeds eu tenho mais vontade de ler esse livro eu acho que ele vai entrar aqui nas leituras de setembro o livro vai na mesma pegada do lançamento lá do Iago Martins o Pecados Aceitáveis e aqui nós temos o livro dividido em duas partes na primeira parte o Jerry Breeds vai nos dizer como é que um pecado se torna intocável provavelmente são aqueles tipos de pecados que todo mundo comete e aí por todo mundo cometer a gente acaba achando que não é mais pecado mas se a Bíblia condena é pecado eternamente e isso acontece com muitos pecados eu vi uma lista aqui nesse livro eu sei que tem uma outra lista lá no livro do Iago Martins são pecados que todo mundo comete então para nós nós acabamos achando que não é mais pecado pois bem nesse livro aqui alguns dos exemplos são ansiedade e frustração ingratidão orgulho egoísmo impaciência você já parou para pensar que ser impaciente é pecado? provavelmente não por quê? porque todo mundo é meio impaciente então não tem problema eu só sou mais um que tem uma impaciência pois bem Jerry Breeds vai colocar o dedo na ferida e vai falar não senhor continua sendo pecado porque a Bíblia assim o diz mas tem um pecado nesse livro aqui que eu estou realmente muito curioso para ler que é o pecado mania de julgar por quê? porque existe uma grande confusão sobre o que é julgar e eu recebo inúmeros comentários quando eu faço crítica ao determinado livro ou a determinada autor ou a determinada postura com gente me falando você não pode julgar porque julgar é pecado mas será que é disso mesmo que o julgar ali na Bíblia se trata? pois bem Jerry Breeds pode nos trazer ali uma luz e nos ajudar a tirar toda essa confusão que existe por aí eu tentei pesquisar um vídeo resenha a respeito desse livro aqui e não o encontrei eu encontrei alguns vídeos que falam a respeito desse livro inclusive tem palestras do doutor Augusto Nicodemus que tem exatamente esse nome pecados intocáveis dá uma olhada lá mas eu achei um canal chamado Igreja Batista em Cavaleiros que tem na verdade não é uma resenha mas ele tem um estudo desse livro então vai capítulo a capítulo falando de cada um desses pecados se você tiver interesse você pode ver eu vou deixar lá embaixo o link tanto para os vídeos do doutor Augusto Nicodemus como para lá a Igreja Batista em Cavaleiros o livro tem 176 páginas e é avaliado em 4.6 estrelas no Scoob ficou interessado lá embaixo você já sabe onde encontrar muito bem pessoal essa foi a primeira parte dos livros que chegaram em julho e agosto na próxima semana sai mais um vídeo com 7 livros que chegaram aqui que eu quero mostrar para vocês mas antes eu quero saber quais são os livros que chegaram para você quais os livros que você adquiriu no mês de julho deixe lá embaixo sua lista eu gosto muito de saber aquilo que vocês andam comprando ok fiquem com Deus não esqueça do seu joinha porque ajuda muito a divulgar o nosso canal compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais nos grupos da sua igreja um abraço e até o nosso próximo vídeo tchau